Eu acho que sim, tem, Gabriel, uma visão de que a escola tem um papel nos processos de inclusão digitada. Tem-se essa visão, o MEP tem projetos voltados para isso, para equipar as escolas como um intuito. O CGIBL faz a pesquisa TIC Educação, que mede a inclusão das escolas e o nível de acesso dos alunos nas escolas. Na verdade, as poucas coisas aí, eu estou falando bem com base no que eu conheço, mas o pouco que eu conheço sobre isso mostra, inclusive, que os alunos não acessam da escola necessariamente internet e computadores. Eles acessam da home housing, eles acessam do celular. E não necessariamente de casa também. Então, o pouco que eu sei sobre isso, as pistas vão um pouco por aí. Mas tem sim uma ideia de que a escola pode ter um papel nas políticas de inclusão digital e tem políticas voltadas para isso. pro integrado e mandalada nas escolas, etc. Não é a minha área de especialidade. Mas tem gente que está dizendo isso. Sobre o modelo hegemônico, aí eu vou falar especificamente da minha pesquisa. Eu analisei discursos da mídia, discursos empresariais, discursos do poder público e discursos da academia sobre tecnologias da educação. Da academia, nas áreas de educação e na área da educação e na área da comunicação. Tem um recorte. Eu analisei quase 100 documentos. Não é muito, né? Mas eu analisei relatórios corporativos da Microsoft. Eu analisei reportagens publicadas na Folha do Estado de São Paulo. Eu analisei documentos públicos da Secretaria de Educação Estadual. E analisei artigos e dissertações e teses publicadas nas áreas de educação e comunicação. As dissertações e teses somavam mais de 5 mil. E aí, na qualificação, a gente decidiu reportar. Não sei por cima, é que me abre. E aí eu analisei artigos de revistas que são consideradas produções mais estado da arte de educação. Então, com base nesses documentos e nesses quatro campos que eu analisei, é que eu falo desses discursos predominantes. É óbvio que tem outros campos falando sobre isso, por aí. Tem gente falando de tudo que é campo. Mas é com base nesses campos e nessas forças que eu trouxe esses elementos para vocês. Então, a gente vê, por exemplo, que a cobertura da mídia e os relatórios empresariais têm semelhanças bizarras. Assim, na interpretação das coisas e no entendimento da tecnologia. A gente vê, por exemplo, que na academia, onde tem mais crítica, óbvio, de bom, né? Na universidade tem alguma crítica, mas ainda assim tem muita reprodução de coisas que estão nesses campos que seriam mais de senso comum, né? Assim, e de menos profundidade, né? E, bom, a empresa está fazendo o que ela tem que fazer. Ela está conquistando o público consumidor, ela está divulgando o produto dela e ela está prestando contas da sua ação de responsabilidade social para a sociedade. Então, os relatórios eles são peças de propaganda. O site do Estado e os documentos públicos da Secretaria Estadual de São Paulo também, no final das contas, são institucionais. Então, também estão promovendo os seus próprios programas, projetos, etc. Mas uma coisa que eu percebi, e que até no final das contas, discuti com algumas pessoas e eles resolveram contratar uma consultoria para fazer isso, é que as políticas de São Paulo não tinham relação alguma entre elas. Então, você pega cinco, seis projetos do Estado de São Paulo, e eles não têm unidade, eles não têm um objetivo comum, eles não têm sequer uma concepção de tecnologia que não tem todos eles. E eu sei, assim, com contatos do MEI, que agora eles estão fazendo isso, tentando dar uma cara comum para esses projetos. Então, é muito nessa linha... Tem papada pelas empresas. Tem papada pelas empresas, total. Mas é bem nessa linha de que concepção de tecnologia tem ali, em que contexto, e na unidade não tem uma política pública voltada para isso. Tem programas, na maioria reformadores, porque eles não vão para a escola ouvir professor, nem contar com a colaboração de alunos, professor, etc. Ainda que a gente saia que em outros Estados, por exemplo, tem políticas exemplares nesse sentido. Então, quando eu falo do modelo hegemônico, eu estou falando, e quando eu falo das forças legítimas e legitimadas, é porque elas não só são legítimas, como elas são reproduzidas por nós mesmos, como as que falam sobre isso. Ainda que existam discursos contra hegemônicos também circulando por aí, mas que não têm tanta visibilidade. Esse triângulo, essa triângulo de legitimidade, visibilidade e autoridade, quem tem essas três coisas é quem tem poder de voz e poder de fala, pelo menos nesses documentos que eu analisei. Mas se deixava, eu falo de escuroza. O Tiago fez um comentário, a Sandra falou dos desafios de um modelo mental, e eu acho que a gente precisa de um olhar mais generoso, tanto da educação para as tecnologias, quanto das tecnologias para a educação. Olhar com mais generosidade, sem julgar quem está do outro lado, e sem se ater àqueles valores e intelectos do nosso próprio campo. E a ONA, eu acho, concordo totalmente com você, eu acho que esses discursos que eu trouxe como provocações, óbvio que eles têm deslastos na realidade. Essas pessoas, a Microsoft, o Estado de São Paulo, os jornais, eles não constroem esses discursos do nada, eles não inventam. Eles olham para uma realidade e falam dessa realidade. Então, eu só acho que a gente tem que olhar para os elementos que estão ali, para as condições que estão ali, se a gente quiser ter uma avaliação própria disso. Essa provocação que eu faço, esses discursos, as coisas absurdas. Elas estão circulando por aí, e elas têm base na realidade. Tem, de fato, casos de gente que se veem a usar, porque não vai usar, porque ninguém me ouviu e eu não estou afim de usar para ter caso. Agora, é a maioria dos casos? É a regra? Não, são instituições que são mais legítimas para falar sobre isso, que conseguem alçar esses casos à condição de realidade e de verdade. E aí, como professora, inclusive, esse novo lugar da autoridade, sim, ele está colocado. O que eu acho que tem, também em relação a isso, um gap de diálogo, assim, entre quem está com um pé mais no campo ou com um pé mais no outro campo. Ou quem está em uma instituição e, às vezes, lança a mão do argumento de autoridade. Agora, se a gente, inclusive, for olhar teóricos, etc., é a valência das instituições. A legitimidade não está colocada, ou autoridade, pelo fato de você pertencer a um lugar. Ela está colocada em função de você disputar de uma posição ali que é legítima naquele contexto. Eu acho que, eu vou por aí também, tanto como professora, como pesquisadora disso tudo. Mas eu acho que, na realidade, voltando para a minha fala das experimentações, isso ainda está em consolidações. E tem muita gente que ainda, de fato, está em uma posição de autoridade antiga e não consegue entender que... Ou não consegue fazer as mediações para construir uma via do meio, assim. Não sei se eu consegui comentar tudo, falei um monte, falei besteira, algo que era mais difícil. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri